Vamos ao vivo novamente para Campo Grande, para a capital, vamos agora com a participação da Rosana Siqueira que tem mais informações para a gente a respeito desta greve, desta paralisação dos caminhoneiros, o que isso impacta aqui no nosso estado, central de abastecimento na capital. Rosana, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia telespectadores. A central de abastecimento, a CEASA aqui de Campo Grande, que recebe todos os produtos que são vendidos aí no estado, os hortifruti, principalmente hortifruti grangeiros, ela já registrou uma queda de 30%, Ana, desde o dia 7 no fluxo de caminhões aqui na unidade. No entanto, ontem a gente conversando com o Fernando, que é o coordenador, ele disse que o abastecimento está normalizado ainda. Ele fala o seguinte, que se essa greve perdurar por mais 4, 5 dias, aí sim a gente pode começar a sentir reflexos expressivos na falta de produtos. Primeiro, o que poderia ter problemas seriam as folhosas e depois os legumes. Mas ontem, por exemplo, saiu a inflação oficial e nós já estamos vindo aí de um processo de aumento nos preços dos produtos hortifruti grangeiros, principalmente a batata, a cebola, o tomate. Não sei se vocês percebem isso aí também em Três Lagoas, que a inflação teve um aumento bem expressivo aqui em Mato Grosso do Sul, foi em Campo Grande, aliás, de 6,4%, mas é uma coisa que se estende a todo o Estado. Ontem também a gente conversou com o pessoal do Simpetro, Ana, como vocês falaram mais cedo aí como é que está a greve dos caminhoneiros. Por enquanto, não há risco de desabastecimento nos postos de combustíveis. No entanto, se essa greve perdurar por mais uns 4 dias, aí sim começa a haver uma preocupação. A população está muito temerosa, aqui em Campo Grande também muitas pessoas estão aí à procura de combustível, gás de cozinha para armazenamento, mas o Simpetro fala para as pessoas se acalmarem, ficarem tranquilas, que pelo menos, por enquanto, não há o risco de desabastecimento. E hoje, pelo que eu vi, Ana, aí continua tendo um pouquinho de caminhões aí em Três Lagoas? É, tem um pequeno grupo, viu, Rosana, na divisa de Três Lagoas aqui com o Estado de São Paulo, mas o trânsito flui normalmente e a maioria dos caminhoneiros que estavam ali já deixou o acampamento, tinha hoje pela manhã um caminhoneiro ali no local, a gente acredita que aqui em Três Lagoas não vai mais haver ponto de concentração, não até porque o próprio presidente, Jair Bolsonaro, já solicitou o fim dessa greve dos caminhoneiros, porque isso poderia trazer aí muito impacto negativo para a economia, que já está numa situação bastante delicada, conforme você mesmo disse, a inflação lá nas alturas e essa greve só poderia afetar ainda mais, né? Piorar ainda mais essa situação, mas então assim, uma notícia, você me traz uma notícia que nos deixa mais tranquilos, porque a maior parte desses produtos, Rosana, você sabe que entra tanto a gasolina quanto os produtos hortifruti, eles vêm de São Paulo, então esse bloqueio terminando e os caminhões passando normalmente, a gente volta a falar que, assim como os especialistas nos comentaram ontem, não deverá haver problemas já de desabastecimento. Obrigado. 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 Obrigado.